Ni hao! Tudo bem com vocês? Bom, comigo não tá muito bem. Eu tive algumas despedidas. É o meu último dia aqui no Campo Grande. Na verdade, última noite. Já faz dois meses desde a última vez que eu gravei. E nesse tempo eu tive um acidente. Eu torci o meu joelho, o meu tornozelo e eu quebrei o meu tornozelo. Mas tô recuperando, tô bem. Eu tava fazendo fisioterapia e, enfim, amanhã eu vou viajar. Eu queria mostrar o meu blazer, os pins, fazer uma coisa assim, meio descontraída. Só que eu não tô muito nesse clima. Nos últimos dias tudo tem sido muito corrido. Todos os dias eu tô falando adeus. anos. Então é bem complicado. Você fica muito sensível e emotivo. E eu chorei. Eu não sou de chorar. Chorei bastante esses últimos dias porque é complicado. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tô passando por tudo isso, eu tô muito feliz que eu quero chegar lá logo. Mas faz parte. A despedida faz parte e o olá do outro lado do mundo também vai fazer parte. Assim como saudade, felicidade, todos os sentimentos. Mas, enfim. A propósito, agora são mais ou menos meia noite e eu tô sem sono. Nos últimos dias eu tô tendo pouco sono. Eu durmo pouco. Ontem mesmo eu passei a noite em claro. Um amigo meu dormiu aqui em casa. A gente passou a noite inteira conversando. Eu falei pra ele, cara, não vai dar. Eu não vou conseguir dormir. Quando eu fui dormir era oito e meia da manhã. Acordei meio dia. Ou seja, eu não dormi nada. Eu tô com meu olho doendo. Só que eu não consigo descansar. Eu espero que pelo menos amanhã eu consiga dormir no avião. Essa sexta-feira mesmo foi o último dia útil que eu tive aqui em Campo Grande. E eu descobri quinta-feira à noite que faltava uma documentação. Eu tinha perdido uma papelada que era muito importante. Eu tenho que entregar ela lá quando eu chegar em Taiwan. E eu perdi esse papel e eu tava ficando louco. Mas sexta-feira eu consegui resolver tudo. Realmente ficou tudo junto em cima da hora. Mesmo tendo planejado cada passo. Acontece isso. Eu escuto várias histórias. Tantas pessoas se atrasando, perdendo documentos. Vários problemas na viagem. Mas faz tudo parte. Eu me sinto um pouquinho menos irresponsável e menos inútil. Cara, todo esse sentimento, sabe? Ano passado, quando eu comecei a ver tudo isso, mais ou menos em junho. Olha, o sentimento é muito diferente, sabe? Pelo menos pra mim. Eu pensava uma coisa totalmente diferente. Eu achava que era muito mais fácil, menos burocrático, cheio de decisões importantes dentro da sua vida. Agora falta um dia pra minha viagem. As fichas tão começando a cair. Assim, na sinceridade. Eu fiquei tão enrolado nessa última semana. E a gente joga tudo pra última hora. Ai, a minha mala, cara. Era pra eu ter terminado a minha mala há duas semanas. E eu terminei ela hoje. Na verdade, ela ainda não tá pronta. Tem, tipo, uma escova aqui. Uma xuxinha. É até uma coisa interessante. Olha só como a minha família me ajuda. Isso é uma cueca bem grande. E nessa cueca, temos um bolso para guardar dinheiro e documentos importantes. Porque eu sou incapaz de guardar as coisas no bolso sem correr o risco de perder. Então, família querida, obrigado por pensar em mim e fazerem uma cueca com o bolso pra mim. Vai ser muito útil. Vai me deixar bem mais confortável. Bom, no sentido de segurança, né? Porque conforto mesmo, assim, não vai ter muito, né? Mas a gente vive. Última noite no meu quarto de Campo Grande. Vamos sentir saudades do meu golfinho. Vamos sentir. Ai, ele tá chorando. Olha só que sacanagem. Minha mãe nunca lava o meu golfinho. E ela lavou o meu golfinho logo agora que eu vou viajar. Quero levar ele comigo. Saudades da minha gata. Ai, eu tinha uma gata. Só que ela morreu esse ano. Gente, 2017 tem coisas maravilhosas. Ontem, quando eu tava falando com o meu amigo Pedro. Você vai ter seu nome citado nesse vídeo. Ontem, quando eu tava falando com o Pedro, eu tava falando, tipo, Ah, eu vou sentir saudade de abraços e tal. Porque eu sou uma pessoa dessas. E na maioria dos países, as pessoas normalmente não demonstram tanto afeto quanto nós brasileiros. Então, ele falou sobre uma boneca. Não uma boneca, um travesseiro. E daí, você coloca a imagem de uma pessoa ou um personagem que você gosta. E daí, você dorme abraçado com esse travesseiro. Que se chama o Akifu. Pensando seriamente em ter um Akifu em Taiwan. Muito seriamente. É ridículo? É. Mas eu vou ter, assim, porque eu não vou ter o meu golfinho. Eu não vou ter pessoas em volta de mim, nem nada. Então, é isso aí. Bom, de qualquer forma, vou aproveitar essa minha última noite com a companhia do meu golfinho. E é isso aí. Ai, meu Deus. Espero que dê tudo certo. Se eu tiver algum problema no aeroporto, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou sentar e eu vou chorar. Se eu perder algum documento, se eu perder alguma coisa. Isso não pode acontecer. Eu vou chorar que nem uma criança. Porque eu não tô preparado. Mentira. Tô preparado. Sou capaz. Bom, vejo vocês em breve. E... Zajan.